Sejam bem-vindos ao canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E conforme eu tinha previsto, após o dia 15 de fevereiro, a onda azul iria atingir o território nacional, influenciando significativamente na organização da convecção, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil, ativando a convecção, que é justamente o fenômeno físico associado à formação de uma grande quantidade de nuvens cúmulos nimbos. No caso específico do semiárido do setor norte e nordeste, que tem a sua quadra chuvosa de fevereiro a maio, as condições do Atlântico Sul, na altura da costa leste e nordeste, são desfavoráveis. Tendo em vista que o referido oceano esquentou demais o ano passado, e agora, seguindo a tendência de balanço de energia dos oceanos, está com tendência, nos primeiros meses de 2023, de se manter mais frio do que o normal. Além disso, o fenômeno climático e oceânico laninha, que vimos no vídeo passado, está perdendo força, enfraquecendo. Então, esse aí é mais um motivo para que o semiárido do setor norte e do nordeste possa ter chuva variando de normal abaixo da média no corrente ano de 2023. Então, a chuva que deverá cair em grande parte do nordeste agora será uma chuva irregular. Os estados mais beneficiados, devido à penetração dessa onda planetária de energia em altos níveis na atmosfera, associada ao sinal positivo para a chuva da oscilação Má de Júlia, no caso específico do nordeste, serão Maranhão, Piauí e Ceará. Todos os demais estados terão chuvas muito irregulares, no caso específico do nordeste. E a região norte do Brasil, devido à interação entre a umidade da Zecite com a umidade resultante da transpiração vegetal da floresta amazônica, vai ter chuva abundante. Então, a partir do dia 17, para ser mais preciso, a onda azul estará atuando sobre o território brasileiro, ativando a convecção, criando uma condição atmosférica mais favorável para chuvas, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. O sul do Brasil e o sudeste estão recebendo, no caso específico do sudeste, uma grande quantidade de chuva, principalmente Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, vai ter chuva muito irregular nos próximos dias. E os melhores índices são esperados para o Paraná e Santa Catarina. Então, conforme eu tinha previsto, segunda metade do mês de fevereiro, a precipitação pluviométrica, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil, seria influenciada pela onda azul. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. Então, se você gostou, dá um like, compartilhe e comente. Então, se você gostou, dá um like, compartilhe e comente.